O encontro ocorreu na sede da ANVI. O segundo Fórum Regional de Políticas Públicas voltadas ao bem-estar animal contou com a participação de 50 representantes de municípios da região. Esse fórum tem como objetivo criar novas diretrizes a partir das já existentes, visto que Blumenau tem já um significativo avanço nessa área de políticas públicas de bem-estar animal. Então hoje nós temos aqui entidades de vários municípios buscando justamente ter isso, novas diretrizes a partir das já existentes com o incremento das atividades já pertinentes de outros municípios para com as que nós temos aqui hoje já. Através desse ciclo de palestras e da mesa redonda de temas relevantes como a guarda responsável de animais, o cadastramento dos animais, a questão do abandono, fiscalização de maus tratos, punição para os tutores e infratores e outros temas pertinentes a essa área. O encontro serviu para discutir problemas de forma regionalizada a partir dos exemplos de Blumenau e dos demais municípios. Nós temos um ponto importante em Blumenau, avançamos muito com o CEPREAD na questão da implementação e da criação dessa política com a lei que dá acesso e proteção aos animais na nossa cidade, mas ao mesmo tempo precisamos discutir aquilo que ainda nós podemos e devemos avançar. E nada mais do que um fórum para ouvir a comunidade, ouvir os protetores, ouvir todos os interessados para que a gente possa ter o caminho dessa evolução, desse amadurecimento no dia a dia e na construção de uma política de atendimento aos nossos animais. O vereador Bruno Cunha também participou e foi apoiador do fórum. O parlamentar falou sobre a importância do encontro. É uma grande ação que o município de Blumenau está fazendo, trazendo a responsabilidade de pensar de uma forma como se fosse um guarda-chuva em relação à proteção animal com as questões que envolvem os outros municípios aqui também. A gente tem essa dimensão no legislativo, a gente conseguiu avançar em várias leis, como por exemplo, lei que prevê, na verdade, multa para abandono e maus-tratos dos animais. Mas a gente percebe que não podemos trabalhar apenas Blumenau, ela tem efeitos também na questão regional. Então a gente vem trabalhando em sintonia com a sociedade civil, para desenvolvermos essas políticas de proteção aos animais. Então aqui é um grande momento de esclarecimento, de sanar algumas dúvidas, de trocar algumas experiências entre as pessoas que estão envolvidas em relação a essa causa. E a gente vem acompanhando com muito carinho. Antes, inclusive, de ser eleito, já fazia parte dos fóruns estaduais. O município de Blumenau assumiu isso e a gente vem dando um apoio, vem batalhando, vem lutando, vem defendendo essa bandeira, incentivando no parlamento para que a gente possa ampliar essas discussões e melhorarmos esse assunto importante. Porque entendemos, sobretudo, uma política moderna que valoriza toda a forma de vida, toda a forma de ser e discute todos os temas.